E a polícia prendeu hoje os líderes da igreja Maranata, no Espírito Santo, acusados de desvio do dinheiro do dízimo. A polícia cercou a sede da igreja Maranata, na cidade de Vila Velha. Os pastores foram presos em casa e levados para a delegacia. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. A justiça decretou a prisão de 10 pessoas porque entendeu que soltas, elas poderiam atrapalhar as investigações. O Ministério Público denunciou os líderes da igreja Maranata por formação de quadrilha e apropriação indébita. A investigação começou ano passado. Segundo a denúncia, os líderes da Maranata montaram um esquema para desviar o dinheiro do dízimo. E tinham o apoio de empresários, que forneciam notas com valores superfaturados de serviços e produtos comprados pela igreja. Para o Ministério Público, era uma forma de encobrir o desvio, que pode chegar a 30 milhões de reais. Era pela constituição de empresas de fachada e superfaturamento das notas fiscais. Por determinação da justiça, há quase três meses a igreja estava sendo administrada por um interventor, que também será substituído. Segundo o Ministério Público, ele teria ligações com os acusados. A igreja Maranata foi fundada há mais de 40 anos no Espírito Santo e hoje tem 5 mil templos no Brasil e no exterior. O interventor afastado, o pastor Júlio César Costa, disse que sempre enviou todos os relatórios solicitados pelo Ministério Público. E o advogado da igreja declarou que o pastor e fundador da Maranata, Geddel Tigheiros, não cometeu nenhuma irregularidade. Obrigado. Obrigado.